E aí rapaziada aí ó colheu bradoc o Fabinho coleira 0800 coleira altas horas do Driel ali ó cantando tá ali ó as outras horas o mec aqui ó e o bradocão aí ó e cadê a coleira do Johnny do Johnny ali ó o Johnny não levou para registrar ainda o nome ainda tá sem nome por enquanto por enquanto é um indigente ó o Johnny tá pedindo o nome em sugira o nome aí galera olha aí ó o casal aqui ó ó o Rony indo embora falou que vai jogar bola vamos ver se vai jogar bola mesmo passarinha do botão e esquentar galera Olha os caras aí, olha o Adriel aí, olha o Johnny, salve, salve Chupeta, os caras falam que tá fazendo exercício, se liga, olha só, o Chupeta tá no descanso, ele não já fez 10 segundos em cada exercício aqui, olha, eu queimei 35 calorias, comi 50 calorias, e o outro que vim para aqui, comi dois pão com mortandela, uma garrafa de café, e a metade de uma pizza, eu tava com o Fabio desde cedo, bateu a larica, disse ó, tá subindo Fabio, e aí Vai 0800, canta, senão seu dono vai embora. Ela tá aprendendo a cantar zéu zéu. Tá aprendendo, né, chupeta? Isso sabe o que você aprender, que pra perfeição você tem que ouvir, né, chupeta? Tá aprendendo a cantar zéu. 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 Tá aprendendo a cantar zéu.